Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo de Need for Speed Payback aqui pro canal. Então já para tudo o que você tá fazendo, tiozão, e se inscreva no canal e deixa aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, nós estamos aqui com o nosso Fusqueira, vamos então dar continuidade à nossa campanha que já tá quase indo pro final, creio eu. Vamos acabar aqui com o pessoal da arrancada, né, a gente vai pegar o Mustangueira, vamos ver se a gente consegue levar a arrancada, chavosidade o máximo que a gente conseguir. Nosso GTR aí de corrida tá andando muito, o carro simplesmente tá incrível, a gente ainda deu uma brincada lá no online e ganhamos, quem não viu o vídeo, vou tá deixando o link aí do vídeo pra vocês. E, mano, a gente já tá chegando aqui já. Ó, esse Fuscão não tem freio não, viu, galera, já vou avisando pra vocês que o freio desse carro é quase 2, o carro só tem arrancada e aceleração. Vamos aqui então trocar de carro, porque querendo ou não a gente vai fazer uma arrancada e eu quero acabar com esse Fuscão o mais rápido possível. Nós estamos com o Mustangueira aqui, mano, de 826 cavalos, tá chegando a velocidade máxima de 314. Tá bem bonitão, pretão também, tal, arrojado. Atingir velocidade de 250 km, termine antes que o tempo acabe. Vamos aceitar porque eu acho que dá certo. O estado agora, mas posso relaxar. Alcance a linha de chegada a tempo. Mano, 10 km. A gente ir num carro que não vira, tá? 10 km num carro que não vira. Então a gente vai ter que tentar aqui o mais rápido possível. Eu tô cansando de ver ele pretão, mano. Eu tô achando que eu vou dar uma bagunçada nele e coloquei ele em super classe de novo. Eu já tô enjoando de ver ele aqui desse jeito, tá ligado? Eu acho que rola colocar ele em super classe aqui. Colocar uma pintura nova, né, mano? Deixar ele bacaninha. Deixar ele styler. Galera, como isso aqui é só andar no mapa mesmo, eu vou dar um corte, né? Porque eu quero mostrar mais coisas pra vocês que nós vamos fazer hoje. Compartiu, né? É, galera, concluímos o evento aqui em 3 minutos e 51. Bem fácil, bem tranquilo. Só andar mesmo no mapa, né? Chegamos a 290. Levamos o objetivo também. Já é um dinheiro a mais, né, meus queridos? É, vamos ver o que que tem de cartinha. Tomara que venha uma carta interessante. 12 de cabeçote. A gente tem 11. Mas a gente tem salto e nitro, né, mano? A gente vai perder potência, mano, de nitro. Não, eu vou deixar ela aqui. Caso a gente, né, mano, faça alguma outra coisa. Temos mais 3, mais 2 pra desbloquear até a gente pegar o chefão. Então, manos, deixa eu ver aqui onde que tá. Vamos ver se a gente dá um TP aqui mais perto. Ó. Tem, tem um local, tem um local aqui. Mas eu vou vir aqui na loja de autopeça pra ver se a gente consegue achar peças ainda que vamos tunar um pouco mais o nosso Mustang. Porque nós estamos numa fase difícil, tá ligado? Então, eu não sei se ele vai aguentar se a gente tiver que fazer uma arrancada, né? Ó, temos aqui nível 13. É, manos, as cartas daqui não compensam pra gente. É, mesmo se vai pegar um pouquinho a mais, mas não compensa. Vamos então aqui, ó. Nós temos uma 10 de eco. Deixa eu ver, deixa eu botar um eco aqui pra ver o que é que a gente vai achar. A gente tem 17 ali. Vamos ver se a gente vai pegar uma carta bacana, né, que dê pra gente dar continuidade na nossa carreira. A gente pegou de freio, mano. Pra que que eu quero eco de freio, meu irmão? Ó, meu Deus do céu. Ó, mano. A gente vai perder a aceleração, tá ligado? Não, vou trocar, vou trocar. Vamos colocar uma melhor aqui, não. Tem que colocar no mínimo de velocidade e aceleração. A aceleração seria melhor ainda, tá ligado? Vamos ver, mano. Ó, de nitro. É, mano. A gente tá complicado a gente achar a peça bacana aqui. De coração mesmo. Não tá legal. Vamos deixar do jeito que tá. Vamos ver se ele vai aguentar do jeito que tá. Vamos dar um TP aqui, ó. Dá um TP. Não, acho que nem precisa dar TP, não. A gente já vai aqui mesmo, andando. Ó o bichinho empinando, mano. Eita. Vambora com o bichão. Eu acho que ele tá muito bonito, viu, mano? Eu vou colocar nele a superclasse só pra gente não ficar com o carro enjoativo, né? Vou dar uma cutucada nele aqui. Ó, já chegamos. Chegamos como? Chegamos rampando, tiozão. Tomara que isso aqui seja tranquilo. Mano, 340 o recomendado. Nosso carro é 296, rapaziada. Eu não sei não, hein? Mas se ficar muito difícil, a gente vai ter que comprar outro carro, mano. A gente vai ter que dar adeus no nosso Mustang. Ele tá tão difícil de upar, mano. Vambora. Ele chegou level 300, galera. E acabou, tá ligado? Eu não tô consigo mais. Vambora. Nossa, mano. Olha o cara sumindo. Olha. Ó, a gente tá chegando. Chegamos no cara, mano. Ai, velho. Mano, e a gente não pode usar o nitro de novo. A gente não podia usar o nitro de novo, hein, mano? Chefão. Caramba. E o nome do cara é chefão, mano. Olha que doideira. Vamos que vamos pra próxima. Eu acho que eu saí bem. Mano, eu vou deixar pra soltar o nitro no finalzinho, tá ligado? Eu percebi que a gente não tem nitro. A gente não fica com nitro, tá ligado? O nitro não sobe mais. Então, a gente tem que fazer o possível pra continuar com ele. Ai, ai, ai. Tamo chegando, tamo chegando. Bateu. Bateu, tiozão. É nosso. É nosso. Bateu. Ai, eu tô pegando... Mano, tá fácil ainda, mano. A gente não teve tanto problema igual a gente teve na corrida, tá ligado? Eu achei que a gente ia passar apertado aqui. Mas a gente não passou. Passamos pra assim, tranquilidade. Tomara que a gente venha um speed card bom pra gente. Com 13 de velocidade. Ó. Pelo menos um, né, gente? Pelo menos um. Ó. Rolou cutscene, mano. O que será que vai dar agora? Aposta paralela. Empine por 4 segundos e vença a corrida. Eu não sei se eu consigo empinar por 4 segundos, mas a gente vai tentar, né, mano? Vamos que vamos. Uma hora vai dar certo. Já deixa seu dedão no like, hein, mano? Pra fortalecer o corre aí. Eita. Ó. Um salve pra você aí, Vinícius. Vinícius aí que convidando a gente aí pra jogar, mano. Pera aí, porque Vinícius o negócio aqui tá tenso, hein, mano? Galera, você que não me segue no Instagram, mano, me siga lá no Instagram também, hein? Que lá nós postamos um bocado de coisa. Aí eu vou perder, eu vou perder. Eu perdi. Meu Deus do céu. Imperatriz, mano. É uma mulher, galera. A gente vai ter que dar um jeito nesse carro nosso, mano. Eu dei mole. Eu dei muito mole aqui. Vamos embora. Aí, mano, ó. Agora eu tenho que usar o nitro, mano. Antes de eu chegar na velocidade final. Porque senão eu não pego, mano. Eu não pego. Vocês perceberam, né? Eu pego na manha. E o problema, galera, é que eu sempre confundo os botões pelo fato de eu jogar muito na manual no Force Horizon. Tá ligado? Então, toda hora tem hora aqui que eu esqueço um botão, sabe? Aí é complicado. Mas a gente tá conseguindo aí levar de boa. É, galera. Não vai dar essa daqui. Ó. Perdemos mais uma. Ferrou, mano. Agora ficou difícil. Se a gente não ganhar essa aqui, acabou. Se a gente não ganhar essa daqui, a gente vai ter que repetir. Eita, mano. É difícil demais, hein? Seja o que Deus quiser, né, galera? Uai, mano. O que aconteceu com o meu nitro, velho? Entendi o que aconteceu com o meu nitro, não, hein? O nitro, mano, acabou sozinho, velho. Nossa. Galera. Não sei não, mas... Tá complicado a gente... Tá complicado a gente ganhar com o Mustangueira. Eu tô me atrapalhando um pouco nos botões. Vamos dar uma olhada lá, mano. Vamos dar uma olhada lá, mano. O que que tem na loja de arrancada? Eu só quero ver o que que tem lá na loja de arrancada. Eu até hoje não fui lá pra ver, tá ligado? Eu não sei nem onde fica. Aqui, ó. Loja de arrancada. Bora dar uma olhada, mano. Do que tem lá na loja de arrancada. Porque eu acho que a gente não vai dar conta de jogar com o Mustangueira do jeito que tá. E, tipo assim, se eu fosse upar ele mais, ia ficar difícil. Porque depois que o Nid atualizou, galera, ele não tá deixando eu fazer aquele bugzinho que eu fazia igual o Fusca, igual eu fiz com o Fusca, e igual eu fiz com esse Mustangueira. É muito difícil tu pegar um Fusca desse agora, level 100, e botar ele no level 300. É mais difícil, tá ligado? Tem muita gente que tava vindo no direct do meu Instagram falar pra mim, Maico, como que você conseguiu? Eu conseguia, galera. Agora eu não consigo mais, tá ligado? Porque foi atualizado uns 5 gigas aqui, e, manos, a gente tomou pra dentro mesmo, sem dó. Entendeu? Vamos ter que arrumar um carro aqui que seja bruto de arrancada. Eu vou selecionar três carros aqui, e eu quero que vocês escolham um dos três pra gente levar essa arrancada. E a gente também tá com o Mustangueira desde o início do game. A gente já tá indo aí pro 27º episódio. Então, mano, a gente precisa de uns carros um pouco mais potentes. Ó, galera. Ah, deixa eu ver. Queria algo bem mais potente pra eu não precisar quase mexer, tá ligado? Ó, temos um Corvette Z06. 319. É uma Mercedes aqui. Ô, mano, eu queria carro de arrancada e um carro velho. Eu gostaria muito que fosse um carro velho. Ó, temos um Viper. Viper também tá cabuloso. Eu não vou comprar o GTR, porque a gente já tem o GTR de corrida. Ahn... Temos esse Porschezinho aqui, ó. 911 carreira. Só que até eu upar ele lá não vai dar bom. Não vai dar bom. Temos um 911 GT3. Mas ele pra drag ia ficar feio, mano. Galera, sinceramente, não sei o que eu vou fazer aqui. McLaren 510, 570 de arrancada. Tem que ser um carro grosso, mano. Um carro que tem cara de arrancada, né? Ó. É, galera. Não tem carro... Assim, não achei carro que me interesse aqui, não. Deixa eu ver aqui se eu acho algum aqui mais pra trás. Ó, isso aqui pra mim que é carro de arrancada, tiozão. Só de charge, tá ligado? Isso aqui pra mim é carro de arrancada. Ó, deixa eu ver se eu acho mais algum aqui. Ó. Um SRT. SR2Jão. Isso pra mim que é carro arrancada, tá ligado? Não sei, galera. O que eu vou fazer? Tem várias opções de carro. Eu não sei se eu tô no Mustang ou se eu fico... Se eu tô no Mustang ou se eu compro um outro carro. O que vocês acham, manos? Deixam nos comentários pra mim que amanhã vai ter vídeo, beleza? Pra vocês. A gente tentou, mas não conseguiu mesmo. Tomamos um pau. E amanhã eu vou fazer um vídeo nessa votação. A votação que tiver mais like, galera. Vamos se ajudar aí, tá? Tipo assim, quem tiver fazendo comentários, e já é um comentário que é do seu interesse, dê like nesse comentário, beleza? O comentário que tiver o maior número de likes é o vencedor que eu vou fazer amanhã, beleza? Um abração pra vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram, beleza? Um abração pra vocês e falou! Tchau, tchau, tchau!